O secretário de educação do governo Bolsonaro, Mário Frias, diz que a lei de fomento à cultura não é assistencialismo. Confira. A lei é clara, é lei de fomento à cultura, não é assistencialismo, não é pra sustentar. Se 500 mil não dá pro seu filme com dinheiro público, não faça. Ou vá atrás do recurso como qualquer outro negócio. A gente tava conversando com o presidente um dia e alguém falou assim, não, isso aqui vai custar só 100 mil reais. O presidente parou a reunião. Ele falou assim, como assim só 100 mil reais? Não, não, porque não sei o que. 100 mil reais é muito dinheiro. E ele tem razão. Vamos parar de viajar, cara. Aonde que 500 mil reais não é muito dinheiro, pelo amor de Deus? 500 mil reais é muito dinheiro pra mim. Talvez não seja pro Zé de Abril, que tava fazendo piada com 3 mil reais de cachê. Talvez ele não saiba que o povo brasileiro com 3 mil reais sustentou a família. Então é esse tipo de palhaço, esse tipo de panaca que eu tenho que aturar. Pelo amor de Deus, acorda. Que Brasil vocês tão vivendo. Acabou a palhaçada.